oi pessoal está trazendo mássima que pode ser esse hoje eu estou trazendo uma coisa de Trotsky World, Infolution, o novo corpo que vai ter, é melhor eu deixar com vocês. Vamos começar com o interior de minhas salas. Se você, eu, eu sou o que disse que eu vou atrás. Mas sabe, se vocês não perceberam, cada minhas salas trouxe uma coisa especial. Eu tinha um minhas salas, ele trouxe um carneiro só que acertinho. É, uma nova skin. O Dragon trouxe uma coisa, não é agradável, não é agradável. Trouxe... Isso aí, ó. Tinha doença por aí ficar tentado. O Dragon trouxe também uma nova skin, também. O... Também chegou o Corpo Sobrenáticos. Só o que disse. Oh, olha que é ele. Comsonathis, é a culminação daquele sonho. Realizado por Sainz. Eu não sei o que ele não está em uma nata. E eu acho que ele é melhor que o... Menor que o Trotond. Que é outra espécie. Um estego só... Só o que ele trouxe não. Eu acho que é a cor verde. Ah, o... Também tem uma nata, sei lá. Eu acho que é uma ameaça. O Velocity Rápido aí não trouxe nada. Mas ele trouxe uma nova skin. Olha só. Olha só. Essa... Essa é... É o Trostinho, ó. É o... O Trostinho. É um peito de... Tigressa, parece. Isso aí... A gente tem... Novo Dinossauro. O Piteranodonte. Só que ainda estou curioso. Eu não tenho soco. Mas eu vejo para o Youtube como que os caras mostram. Que bagulho. Que bagulho. Que bagulho. Você viu aí o trailer dos coisas. O qual vai estrear 7 de novembro. Quem tem um jogo pode jogar com a vontade. Boa sorte para você ver ele. E eu não sei por causa que eu estou com essa coisa de falar boa sorte. Ah, eu acho que é boa sorte para quem é Youtube aí. Então... Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Diz o nosso que hoje eu vou lutar. O reino do... Essa coisa aí que está escrito. Essa coisa aí que está escrito. Então... Até a próxima. Fique com Deus. Espero que tenham gostado. E até outro dia. Bye bye.